Vídeo de hoje, você vai ver. E a Lois, será que foi vendida? Bem, o Elgato, ele mesmo falou sobre o assunto. Bora conferir. E o Nobru vai se aposentar? Como que vai ficar a line do fluxo? O Nobru revelou o que é que vai fazer a partir em diante para as próximas LBFF. E tivemos farpas. Tuzin versus Mito, meu parceiro. Em x1, hein? O Elgato que falou tudo, vazou contra a dação da Lois Grandes. Se liga só. E o Ronald que respondeu as farpas do 2-9 que aconteceram na disputa por Calde Peak. E ainda teve mais a briga por MTS e Mengode. Quem é que vai contratar o jogador? É, minha tropa, não é só isso não, hein? Tem muita coisa, então fica comigo, se inscreve no canal e deixa apenas aquele like. Fortalece demais. Ei, tropa, pega essa visão. Se você curte jogos de FPS como CS, Code Warzone e Valorant, eu tenho certeza que você vai curtir muito o game Stand Off 2. Vem comigo. Pois é, o Stand Off 2 é um jogo de FPS multiplayer para mobile de primeira pessoa. E o melhor de tudo, ele está disponível nas plataformas tanto Android como iOS. Além de tudo, o jogo tem diversos modos. O que é o mais curto, na verdade, é o competitivo. Mas você pode se aventurar nos outros, como o modo desarmar, mata-mata em equipe, corrida armamentista e o arcade e muitos outros. No decorrer do jogo, você pode se divertir colecionando diversas skins, como também medalhas, além de equipar os skins suas armas. É cada coisa uma mais virada que a outra. E por mais que o jogo seja mobile, os gráficos não deixam a desejar te fornecendo assim maior qualidade visual e mais frames por segundo durante toda a partida. Pois no Stand Off 2, o que conta é a sua jogabilidade com a arma, pois não existe nada disso de auxílio de mira ou coisa parecida. Então é a sua chance. Vem comigo agora e baixa o jogo Stand Off 2. Links na descrição. Já falando de CPN, o Enzão deu ideia para o Nobru transmitir. E de fato é bem válida. Escuta aí. O Nobru não me chamou para jogar CPN? Não, maluco. Não. É o canal dos moleques que está jogando, Enzão. Por exemplo, se tu estiver jogando, antigamente quem está jogando não podia fazer live. Agora quem está jogando pode fazer live, tá ligado? Não. Afinal tu não pode. Tu podia fazer igual a coisa tu fez, mano. Tu podia criar outra parceria, tá ligado? Para outro canal, se o mundo necessaria dois canais, mano. Que seria o campeonato, tá ligado? Mas aí tem que... Porque tipo, o meu canal aqui na plataforma tem tipo... Tem quase três, quatro milhões de seguidores, tá ligado? Tem que ver se eu criar outro canal, se o bagulho não vai flopar, tá ligado? Vai, vai, vai. Pessoal vai ser CPN, mano. Tem nada a ver. É. O campeonato vai ser exclusivo. É, cria o canal da CPN, mano. Mas aí seria no... Cria o CPN na plataforma ou para outro lugar. Qualquer o CMI que é um dos por cento que você vai virar. Mas aí seria na Nui Frontier, né? Não, cara. Cria nos dois, pô. Não necessariamente. Você partilha já com a plataforma que ele tá, ele vai só e apresenta o projeto. Os caras sempre vão. Mas dá? Dá CPN mesmo, né? E aí, tropinha, vai ser difícil eu trazer alguma coisa sobre o CPN aqui. Porque eu não tô assistindo nada. Só vou trazer a tabela geral. Porque tá muito difícil de acompanhar. Deuses, Medellin e Crias lideram, hein? Só lembrando que aqui passam os 18 primeiros. E tá aí a tabela do segundo lado. E o Tiocha Fox teve um sonho do Tuzino Fluxo. O Serol comentou. Análise. Boa, boa, rapaziada. Fala pra vocês. Segunda-feira agora eu e o meu parceiro Sônico. Nós vai estar colando lá na Zona Norte, Vila Maria. Parque Vila Maria. Nós vai estar realizando um campeonato de X1. Valendo um computador, um troféu e vários outros prêmios. Onde pra participar, mano, é só você levar um quilo de alimento. Coisa simples. Então quem quiser ter a oportunidade de ganhar um computador, me conhecer pessoalmente, ganhar vários outros tipos de prêmio, cola lá no dia, dá um quilo de alimento e boa. E essa fofoquinha de Cria, você sabia? No Blue Yanita, meu parceiro. Pula logo. Mas se as mulheres, até as mulheres de 50 milhões que é ele, Boca. Imagina a gente. Eita. Quando eu tiver 10 milhões no Instagram, se eu vou sair limpando todo mundo no mapa. E o GB até lançou em seu Instagram um comunicado. Ou melhor, um comunicadão, né? Um apelo pedindo pra Garena trazer o Free Fire Light. Eu acho que seria a solução. Ao meu ver, se eu tivesse que pedir uma coisa Garena, eu pedia somente o Free Fire Light, tá bom? Se você pudesse pedir uma coisa Garena, o que é que você iria pedir? Deixa aí no comentário. Só um, hein? Só vale um, hein? E Gidão, era o melhor jogador do Free Fire naquela época? Comenta aí você. O Gidão era muito bom, velho. O Gidão era bom pra jogar mesmo. Se o Gid não fosse. O Gid não era bom, mano. O Gid já jogou. O Gid jogou naquela época da conta de alguém no time do Buchecha. O Gidão é o melhor jogador que eu já vi jogar. Ele era o melhor jogador. Ele era escuroto. Melhor do que o emulador. Melhor do que todos os emuladores que eu já vi. Ele era escuroto. Mas eu vou te falar o porquê que ele era, pra mim, o melhor jogador também. Porque o Gid, mano, ele jogava e ele não ficava inventando, tá ligado? O Gid jogava o básico do básico. O Gid jogava, ele era absurdo. Não, mano. Olha, o que eu já vi o Gid jogar, porque eu tive muita experiência, joguei muito com ele em off. Então, a galera viu live. Mas o que eu já vi o Gid fazer em off e dele não gravar, porque às vezes ele só tava me fazendo companhia. O Gid jogava o dia todo. O dia você podia entrar a qualquer hora. O Gid tava live. Não tinha bom. O Gid ia dormir, tipo, 8 da manhã. O Gid tava jogando de novo. Quem no mobile ficava fazendo 20 kills, viado? No mobile, meu mano. O que eu acho, o que eu acho é que, tipo, o Free Fire mudou muita coisa, tá ligado? Hoje é complicado, né? Mas antigamente, tem o que falar mesmo. Era o que o Gid fazia, era o que o emulador fazia, pô. Na época, ele fazia na mesma proporção. Hoje dá um ponto diferente, claro. Mas se a gente, a gente podia comparar o Gid com o emulador na época, que era surreal. E quando ele começou a jogar da SVD, que ele revolucionou a SVD? Não é louco, mano. O Gid não errava, mano. Eu ficava vendo isso. Eu falava, mano, o Gid não é bom, não. E quando ele tava com cabeça boa, ele era bom pra fazer live também. E ele voltou ao Tropinha Mundial, is back, tá bom? Dia 14 de maio. Anota na sua agenda. Na próxima season é que vai valer vaga. Possivelmente os dois primeiros, né? Aqui no Brasil. É, o Gato revela a contratação que ele quer sim trazer para a Lois. Vazou tudo. Se liga aí o que o Gato diz. Oi. Dá uma dica aqui. Você que é conselhante da Lois Grande. Posso trazer o Zenac? Pode, Zenac é bom. Mas Zenac por quê? Você já tá querendo trazer o Mengod, rapaz? Ei. Oi, rapaz. Tá doido, rapaz. Vai, cara, rapaz. Vai, cara, rapaz. Não é bom, né, Ono, Bru? É que, moleque, tipo, o meta, gato, o meta é quem joga de alfa e quem joga de bomba. O Buton não joga nem de alfa nem de bomba e, tipo, o moleque mata muito, mata muito, mano. Absurdo. Por exemplo, uma dificuldade agora falando pra nós, que é um outro negócio, negócio com esse cara aí. Eu não posso. Nós, Bru, que é possível a gente descobrir novos talentos ou realmente a gente tem que entrar nessa onda de comprar os plays que já estão aí, é isso mesmo. O negócio de novos talentos é muito perigoso porque pode dar ruim, né? É, tem essa, tá ligado? E quando dá conta, muito bom. Porque assim, você pegou de graça um tempo pra valer o seu treino. É, é, é verdade, verdade. Mas quando você der ruim, tu perdeu uma baga, por exemplo. Tu quer mercenário, tá ligado, gato? Eu tô com o mesmo, pô. O negócio pra tu mesmo é revelar jogador, mano. Porque se tu parar pra pensar, se der certo, é a máquina de fazer dinheiro pra você, tá ligado? Tu tá revelando. É, pô. Firma, firma, firma uma line, tá ligado? Firma uma line e vai subir no jogador depois, tá ligado? Mas não dá, no Bru, tá porque a puta, a Free Fire, eles são bipolar. Eles falam assim, não dá oportunidade pra novo play. Aí a gente contrata um play novo, fala, vida falida, por que que eu não compro o meu verbal? Entendeu? Tá pra entender o que a galera quer também, sabe? Ah, mano, mas é. O Milton e o Leozinho foi eu que recrutei, não foi nem o Jota. Eu tive que encher o saco do Jota pra ele botar. Ele não quis botar, eu falei, vou botar um a line mirim, cês lembram disso? Eu respeito muito a autoridade que eu dei, eu dei a autoridade pra Jota. Ele falou, não. Quebra, eu só não trago um mito pro fundo, que eu já implorei pro gato e o gato não libera, se não, tá ligado. O mito não dá, o mito daqui um ano vai valer muito mais dinheiro. Aí cê compra, cê continua muito rico, não sei o que acontece. O que que tá passando aqui, ó? Vai apertando pra seguir aí. Cadê o cara, Boca? Ó, pararam aqui pra trazer o botão, trazer o botão e o MTS, falaram ali. O botão? MTS já tá na LOD, rapaz. Eita. Eita, amor, cara. Aqui é LOD, quase o E. Aqui é o botão, acho que ele já deu errado. Ah, cê pirou, Boca, babou safado. Mandei pra ele assim, mandei pro dono do STS, quero ser o botão, acho que ele já deu errado. Ainda continuando, alguns players já estão free no mercado. O Gert é um deles, o Lucas TD também saiu da INTZ. E o Mengóde que está liberado para ouvir propostas. Corinthians e Los Grandes é que está atrás do jogador. Enquanto ele tuitava isso, com a carinha do emoji um pouco chateado, o Cebolinha com a carinha feliz. Será a luz, Mengóde? Lembrando que o Mengóde tinha amizade tanto com o Cebolinha como com o Zenac do Corinthians. E fica aí o mistério. E o Jean, é amarrado ou não? Eu soube que ele dá chau de mão fechada, o menino é seguro. O Gato ainda continuou a resenha no Twitter. Meu P no seu Buton. A assessoria já está brava aqui, mandando apagar. O Buton então respondeu, hein? Fala, Rodrigão. Alô, Fernandes, só quer saber de anúncio. Mandou essa daí, hein? Oriá, sei nem que linguagem é essa. Quando é o anúncio. Tradução para português. Enquanto isso, o Zaraki, que mandou para o El Gato. É o Zaraki nunca. O El Gato printou e marcou o Terron lá no Twitter. E aí, o K1 fica ou sai? E o CPT da Godil Marreta, futuro incerto. Possivelmente, saiu, hein? E o Coguinha, jornalista, que lançou aí que a líquida está atrás do MTS. Como também, lá no Topa Free Fire, saiu que o Butezinho e o MTS estão na mira do Corinthians. Cara, é muita coisa, hein? Quanto no MVR, Gato? Pagou meia milha? Não, que meia milha. Eu acho que ele não pagou nem... Eu acho que no MVR... O Gato pagou ali... Vem de cem mil. Não pagou mais que isso. Não, não. Não pagou mais que isso, não, é o Gato. Vai tomando... Mais cem mil não foi, não. Esse é mentiroso. O que diria, Gato? O que diria? Um cara que respeitar você hoje... Vou falar pra vocês. Eu vou falar pra você. Você tá falando o quê? Pelo menos eu tô na boca. Deu, o que você tem? Toma, cara! S-C-C-P-Bootzinho já está entrosando ali. E o Dudu do Corinthians... Oi, Boot! Tá sumido. Temos o Mito fazendo aquela trend. Começa agora o tropinho tetraplégico. Hoje é van. Olha só como o cara joga, mano. Ele faz live, faz TikTok. O cara é muito fera. Boa noite. Obrigado a todos que me acompanharam na live lá. E quem quiser acompanhar o canal dele aí, tá na descrição. IgorX falou sobre o ranking de postes. É, rapaz, pra entrar, mano, tem que ser conhecido, querendo ou não, porque, tipo... Como que eu explicar? Porque vai ter a votação. Se tu não for conhecido, a rapaziada não vai votar assim em você, tá ligado? Foi. Vai. Lado vizinho aqui, viu, não é? É, não, mora no Acre. Ah, não, presencial, IgorX, apresentador. Lazer. Não é o viado. Papo, é, papo, é. É essa a pegada, né? Presencial na próxima temporada. Eita. Não podia falar ele do Goitou, ele do Goitou, não. Não aguentei. Papo, se tudo der certo, vai ser o quê? Vai ser presencial. Tudo pago, tá ligado? Passagem, hospedagem. Tudo, já arrumei patrocínio. Caramba, que bravo O Samucão já pediu a ideia Quem vocês querem de convidado No Safe 2.0 Muito obrigado a todos que enviaram Fiquem agora com o TBT Free Fire A melhor parte do nosso joguinho Nossa, uma puxada Ué, que surpresa ainda, parceiro Vai morrer no Sam Eu botei o gelo Eu botei o gelo Se ele matar um, alguém fica pra ele Não, ele mata, pô Ué, ué Ué Não beijou ninguém, não Nem se você está pensando Beijou, beijou Foi uma brincadeira Beijou sim, beijou sim Uma brincadeira aposta nossa aqui Ciba, ele tem que chamar uma prima Uma amiga pra beijar Ele chamou uma amiga aí Todo mundo comenta aí na live do Serial Beijou a Rafa Beijou a Rafa Vamos lá, zoando Beijou a Rafa Ei, Rafaela Sei lá Quem é Rafa Quem é Rafa? Que isso, cara? Lila, ela é preta É aposta, cara É quem morre primeiro pra sabatão Isso que já está trolando esses demônios Sei lá quem é Rafa, cara É quem é Rafa, cara É quem é Rafa, tô trolando aqui, pô É Mas por que ele tá com a boca burrada? Ué, pergunta o pessoal da live Eles vão falar Tem uma menina que quando você sai Ele vem aí e ajuda Ele ajuda ela a jogar free fads Quem ensinar é a Rafaela Aí foi combinado que se ele não Se ela perdesse, né Se ele não ajudasse ela a ganhar Ele já tem que dar um beijo E aí beijou a Rafaela Ela mora próximo aí Tá legal então Muito obrigada pela informação Oi Aqui você não é chifruta não Não, bota ela aí Isso é uma corna Que a corna É aquela que finge que não sabe Você é corna sim, tá bom? A Rafa foi aí Que é sua vizinha Deu lá com um beijão de língua Gostou Porque eu fiquei até excitado Eu tô assistindo E você Tá aí com ele aí Mas é uma Uma corna Cunha Muito bom isso aí Pra equipe da Bicolinha Precisava desse moral, né Um começo Espetacular da BGaming Conseguindo ali seu cunha O primeiro cunha da Bicolinha Insana, Radão É o Buchecha É o Buchecha É o Buchecha, ladrão É só pra pousado Ó o Buchecha bombadiando, véi Eu vou botar a mina Terrage no chão Eu vou morrer Véi Eu tô tentando dar F8 Mas não tá aí no chat Eu minha mulher amassando, né Eu minha mulher amassando Ó Sentando na Ela do nada Começa a meter o dedo no meu Do nada Ela mete o dedo no meu E sabe o que é pior? Que eu gostei da Do fio terra Aí não tem condição não, troca Mas vai com o dedinho ali Né? Meteu o dedo E teve disputa de cal Não para Pique é sempre movimentada Prius vs PM É na escola É isso É o meu Você lê no jama Tem esse cara aqui, véi Vocês arrancam aí Perrado, véi Peguei nada de boa Matei na panela, matei na panela Matei na panela, matei na panela Cadê o último? Cadê o último? Cadê o último? Tava na aberta, indo pra aí Acho que eu não tenho visão Caraca, eu esqueci aí O homem comeu, o homem tá forte agora Vai Matei lá Dei satis Dei satis de mini 12 em 1 E na panela 2 Tá insano Pelo lugar do cara agora só me entregava Fiquei ver o satis Ele falava assim Caramba, nunca mais caiu em pé Ele sabia que na hora que era padrão ali Caiu em casa da bruxa aqui Pra pegar arma Foi um de celeiro Foi um de celeiro Caiu três direito Um milhão de like Essa live Eu também é de celeiro Não é o de neode Primeira, sexta aí não Segunda, terceira, quarta Não é ele, ó, pera Tá aí? Não Ah, agora esse cara tá Atrás dele tem a morte Ele tá negativo Tomou esse direito também? Não, eu tomou tiro Peguei a visão Não disse esse cara Não disse esse cara Ah, velho Descidou ótimo Ah, eu também Vai pegar na cara dele, velho Mata, mata Ser horrível Mandeirão, mandeirão pra ficar bonito Acho que agora é a primeira safe, velho E aí, time? Ah, faltou matar esse último na panela pra completar o clipe E o Boquinha tá fazendo as ousadinhas, hein? Preste atenção Eu vou te explanar aqui Cala a boca aí, meu cata Deixa ele falar, rapaz Viado, eu vou explanar coisa da séria aqui Vou, acho que você faz em off Vou, vou isso pra nada Ai, vai, não fala nada, não fala nada, velho Não faz nada? Você falou bem, papai Você falou assim, Rasha Rasha, por favor, não meta assim não, cara Eu não vou de Deus Eu acho que peço com tudo O Maté morreu O Maté morreu, o Maté morreu O Maté morreu, o Diogo Não faz isso não, cara Faz isso não, cara O Maté morreu, o Maté morreu Normalmente quem treme a perna é a mulher, normalmente, mano Tá metendo a cena, Rasha Tá metendo a cena Eu sempre tá metendo a cena A gente tremeu as pernas É mentira, Rasha A fúmiga dele falou que... Ó, pai, barra Agora, você tem que contar a resenha completa Ó, para de contar a história de maluca Por favor, cara Conta a resenha completa, Rasha Por favor, irmão Gente, gente, sacanificando isso Por favor Gente, eu tô chocada Quantos anos você tem, né, Robô? Como assim, moça? Rapaz, então, Boquinha vai Tomou foi logo um choque Logo que pegou o Philipsia na mesma hora O choque terminou O cara me liga, cara O neném não é neném Oita, Boquinha Ó, mano, mais três Porque, ó, na hora de lavar a louça Tu tem que estar pensando em alguém Tá ligado, Boquinha? E aí, foi dela? Fala pra nós, bocadas O gato fala sobre uma parte da Los Grandes Que vendeu Se liga só no que ele vai dizer Pra você entender tudo Eu vendi uma, eu tô vendendo empresa Eu vendi uma parte da Los Grandes Eu vendi uma parte da Los Grandes Bom, agora Você vendeu um pouco de uma loça grande? Eu vendi 10% só É mesmo, cara? É, eu vendi uma parte da Los Grandes Aí, mas esse dinheiro não é meu Esse dinheiro não cai pra mim Porque o investidor, ó Quando ele bota dinheiro Ele quer recuperar o dinheiro dele Ele não quer tirar dinheiro de graça Ele quer saber que você vai ter dinheiro E aí, basicamente Se o cara me dá, por exemplo Se o cara me dá 2 milhão O 2 milhão nem é meu Eu posso tirar uns 2 milhão Eu posso tirar 200 mil, por exemplo Só um exemplo Porque os 1 milhão Eu investi na empresa Pra dar mais dinheiro ainda Então, o cara compra a Los Ele não tá dando dinheiro lá Ele tá dando dinheiro pra Los Grandes E a Los Grandes começa a crescer, né? Então, por exemplo A gente vai entrar num jogo novo agora Esse mês Qual jogu aí? Fala logo aí Não pra falar Mas aqui, por 4 de dezembro A gente vai entrar em 3 jogos Que ninguém imaginava Mas é dinheiro dos outros, né? É o mesmo jogo que a Laude entrou, não? Não, eu não sei de nada O importante E a gente tá entrando Eu sei de que vou falar o jogo, mano A gente tá entrando Com o esporte tradicional também Então, a gente pegou tudo isso O que é isso? Ó, falaram aqui Manecrafo, a gente pode finais Falaram aqui, o chat já sabe, o Rodrigo É, valorou o chat Fortnite, Manecrafo Não, 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 não Chama aí, barulho Ô, Lizzou, que quebrou o patrocínio? Lizzou, que patrocínio foi esse? Quebrei agora com o patrocínio Eu não sou solo, não Eu tenho sócio agora O sócio fala Gato, que merda é essa, Gato? Eu falo Ah, eu vou arrumar Vou arrumar, né? Agora você tá f*** de céu, Gato Vou salvar o que caiu aí Vou salvar aí É, não é, mano Agora tá ruim Quatro patrocínio agora Vamos ter quebrido de carro nessa aí Nós e o T10 Tem uma T10 que é ruim, eu acho, agora Todo mundo queimar seus carros, amigão Cada dia é um time diferente na nossa escala É louco, é louco, esse cara Não é possível, não Todo dia um time Seja mais baixado diferente Você sai quase fora da bola de data Tem cara, tem cara Ah, tem cara do mais T10 Eu escolhi errado não, então O cara é azul ainda, cara Vou correr Boa, vai ter um, vai ter um Vai ter cinco capas nesse cara com o primeiro passe, viado Vou te falar aqui as listas de time que resolveram cair no dança cal Todos Noise T10 Base Base? Aham SNG SNG GPS GPS Shox Rise 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 Só daí Só o que você falou Já falei Dá pra montar campeonato só com essa quantidade de time, vi Vou fazer um x-pack A maioria não joga É, meu time, perderam moedinha aí, meu clico Nossa, a Cal, não sabia que tinha dono Compramos, pô Ultimamente nós temos comprado tudo Cal, jogador Vamos criar um novo mapa no jogo também Vamos pagando É difícil Eu não ligo pro que o T9 falou ontem não, Danilo Nós é amigo do mesmo jeito, tá ligado? Às vezes o cara fala bagulho na emoção ali Mas muda A gente mesmo já falou várias vezes, pô Pra você ver que não muda por uma É, ele falou aquele bagulho ontem E hoje ele me mandou mensagem Falando sobre outra coisa, né? Ele respondeu o meu story lá Que eu escrevi prefire errado Ele responde o meu story direto Mas, mano, é pura resenha, velho Às vezes não vai falar o mal do outro assim Mas, tipo, no momento de emoção Mas depois, fio Muda porra Minha amizade continuar Vai descer não, mano Ah, com o Sins que eu não tenho muita, né? Não agora Eu já tive muita amizade com o Sins Hoje em dia a gente se fala muito não Mas acho que ele não tem nada contra mim E nenhum outro contra ele Já no X1 do Tuzin E o Mito Que saiu no canal do Alau do Free Fire Então o Mito mandou aquela Achei fácil O Tuzin respondeu Ficou treinando desde 9 horas da manhã Pior sense Análise Só o Simozinha E aqui, tropinha, claro, né? Não parece nem que tá falando Os caras são amigos Então é pura resenha E ainda teve desabafo do Igor X Você assistiu jogar camp? Ah, mano, eu desanimei, velho Eu desanimei jogar camp Porque, sei lá, velho É porque, tipo, assim, tropa Eu... Eu meio que, sei lá Já passei por tudo Que eu queria passar nos camp, tá ligado? Eu mesmo já me provei Já busquei ser o melhor Na minha opinião, eu fui Uma época, tá ligado? Então, tipo Eu vi que é zoado Tá envolvido, assim Só com gente interesseira Gente que fala com o Tico Só por hype Essa parada Eu desanimei, tá ligado? Aí eu parei um pouco de focar Tanto Esses últimos tempos eu tava focando, tá ligado? Eu tava somando as responsabilidades Que eu sabia que, mano Eu não ia conseguir manter, tá ligado? Mas Eu me dediquei ainda Nesses últimos meses aí, mano Mas Não deu muito certo, não Tô só Provavelmente se eu Provavelmente se eu voltar a jogar camp Pô, vou jogar mais pra jogar com um amigo, tá ligado? Vou competir, assim Sem muita responsabilidade, tá ligado? O Tico faz muito boa, mano Minha da PM Mano, eu tava vindo da PM Tipo, mano, ganhando muito camp, mano Muito camp mesmo, velho Cheguei na Lousa, mano Nossa, disputando todos os campos, nossa Era muito bravo Na Lousa a gente não conseguiu ganhar muito campos A gente ganhou três campos na Lousa, velho Minha Line Foi três campos que a gente ganhou na Lousa E tipo Eu consegui muito coisa individualmente também, tá ligado? Tipo, ganhei muito Ganhei MVP Ganhei umas paradas assim Que ajudou Gosta do Elgato? Cara Acho que atualmente, mano É um cara que sim Que eu quero distância, tá ligado? Porque No passado aconteceu muita coisa Mas eu não tenho muito porquê De não gostar dele hoje em dia Já passou, já O Davi falou aqui que o Nuclu Tá achando no Osado Pro lugar dele Pra ele se aposentar, mano Eita É bom, mano O Cri é bom, velho Que isso? Tem cinco caras na line Vou chamar mais quem, doido É isso mesmo, Nuno? Não se aposenta não, não Não, é o único bagulho Que dá pra nós fazer no Fluxo Como nós tem um time base Pros menores não ficar Que nós tá investindo nos menores Tá ligado? É subjogador, rapaziada Contratar assim já é embaçado É, gastar dinheiro Com o cara na base é foda Mas se nós tem os moleque da base Que é... 16 anos Ô, Nizu, você tá entendendo Toda hora da conta aí, cara Eu sou o Fudapete Eu tava arrumando um bagulho aqui, peraí Aí, Hudson Tem os caras da base Que é trem-bala, pá Vai completar tudo 16 anos Ano que vem Pra que que eu vou comprar jogador, velho? Que custa esse? Imagina que custa um Um Osado, um MTS É, tá ligado? Tchau, tchau